Bancu não sabe surfar, o KGB não sabe esquentar Médica, a bola importar, o MEC não sabe esquentar Bancu não sabe surfar, o KGB não sabe esquentar, o MEC não sabe esquentar Médica, a bola importar, o MEC não sabe esquentar No viado, sim que é prendado a prancha, de lado estou descontrolado O KGB não abriga, a festa tem o fim do dia P.F. novo na estrada, procura despedada Fraterias um bocado, ainda por meio da praia Nós somos o KGB, temos uma certa Buemalaita O tempo embalatis, os que estão a condizer Aventureiros da cidade, só a maneira de me entender Quatro caixas muito breves, muito podes Quatro caixas sem complexos, sem timor Nós só queremos aquela sensação, queremos desfundar Viena, capariga do barco, sem contar o sol radical O meu rádio já falhado, ninguém, 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 ninguém está preocupado É por a ilusão que Portugal é diferente, também é radical e tem um grande ambiente A sensação da adrenalina, basta de vibrar, preciso de um momento para soltar Desfundar os níveis de plenares, tendo mães, tendo mães, tendo mães, yow Banju, não sape quem vai, jou QGB, não sape quem vai, jou QChem Pçe É Pelleckina, aplaude a bordar, jou Rio Magas! Como a tous sehrımız ? Sou despoja com ohas que por aqui também Estou disposto, estou disposto a me queitar Tu que me conheces sabes Que não vou parar comigo na cabarinha E a escola que se lixa NÃO O Radical é para partir SIIIIIIII Mas dá-me um pouco o porto de escolar Estilo o ambiente desta Sabe-te comigo a puramente Se quiseres me encontrar Vai a Playa, Pórtula, Portugal Radical, ninguém sabe nadar Ninguém sabe nadar Mas tu? Não sabes como pai? Que já vi? Não sabes mentir E liga, e pode importar Max não sabes matar Quando tu não sabes sorpar Tenho caminho Não sabes mentir E liga, e pode importar Max não sabes matar É sempre andar, é sempre andar É sempre andar, é sempre andar A lesbudar, a lesbudar É a partida, é a partida Até cair, até cair É sempre andar, é sempre andar Ao desfundar, ao desfundar, ao desfundar É a partida, é a partida, é a partida Até cair, até cair, até cair Vendi a minha prancha para comprar mais uns cromos Trocas repetidas, me engano, os famosos Estão todos bem malignos na minha PMG Cancar com o Mercedes, fico bem feliz Porra, ao domingo eu só passo Depois do meu programa preferido, acabado E quando ingresso a casa, cansado Na cama, deitado Põe-se o Portugal radical da minha rádio Apenas peço um pouco de respeito Não há maligno em querer ser o perfeito Em querer ser o maior Os gotas já dizem que vou de mala pior É de mala pior Depois de ver, espero radical, mantenha boas Estamos preparados para perder controles E se tiveram de ser, é que só uma foca Qualcura, assim, dividido em RJ Agora quero saber se vocês estão a escudar A resposta afirmativa, quero ver vocês no ar Nós não sabemos chamar Mas de certeza que vamos arrebentar Pantu, não sabes surfar Quem é vim? Não sabes quem está Vézrica, a pode importar MEC, não sabes nadar Pantu, não sabes surfar Quem é vim? Não sabes quem está Vézrica, a pode importar MEC, não sabes nadar De marginal a radical Carro do que é normal Sempre a partir do Portugal, radical De marginal a radical Carro do que é normal Carro do que é normal Sempre a partir do Portugal, radical Maria Borges, não sabe nadar Raquel Prates, não sabe nadar Henri, não sabe nadar Toccol, não sabe nadar Zé João, não sabe nadar João Barbão, não sabe nadar António Ferreira, não sabe nadar Manuela, não sabe nadar Assim que não sabe nadar Assim que não sabe nadar Não sabe nadar Não sabe nadar O rap é bem mais do que um alto som É uma atitude altamente Agora vamos à safada